Da última semana para esta o Sporting teve mais alguns nomes apontados. Em primeiro lugar parece que aquele negócio que estava certo do Antunes entretanto caiu, mas um negócio que voltou muito às notícias foi o do Pedro Porro que acho que ganhou força. Eu até tinha dito no último balanço dos rumores ao Sporting que achava que ele não vinha por ser demasiado bom para aqui, e ele não achava o projeto interessante, mas aparentemente esse projeto está a ganhar força, sendo que ele vinha por dois anos emprestado e depois chegávamos com uma clausa acho que de 8 milhões e meio para comprar. Os nomes apontados esta semana foram o do Lianco, do Turino, e do outro central também que foi o Granetti, do Vélez. Entre estes dois estes são dois centrais mas são bastante distintos. O Lianco, que até deu likes em bastantes tweets a falar sobre a transferência para o Sporting, portanto pelo que se percebeu também na imprensa ele quer sair do Turino. O Lianco é um central muito bom com bola e gosta de sair a jogar. Eu acho que seria o substituto perfeito para o Mathieu. Pelo que eu consegui perceber e investigar do jogador eu acho que ele seria o mesmo substituto perfeito. O Granetti, já no seu caso, não estou a dizer que é mau, mas é um jogador que não gosta de arriscar. Seria aquele pilar da defesa porque ele vê a bola na área e atirar logo. Não gosta de sair a jogar, gosta de ser muito pragmático e acho que para suplente seria uma coisa que o Sporting precisa, mas para titular não estou a ver. Depois também foi reapontado o Robert Tone que já tinha sido apontado ao Sporting na altura em que o Bruno Fernandes saiu. E ele é um jogador com muitíssima qualidade. Se eu resumisse em duas palavras seria velocidade e técnica porque ele é muito bom mesmo. Eu acho que seria uma grande contratação para o Sporting. Depois também foi apontado em mais força ao nome do Anderson no extremo do Locomotive. Do Locomotive nada, do Krasnodar. E eu acho que o Anderson não tem assim nenhuma característica que o destaque no extremo. No sentido em que não é nem muito driblador nem é muito forte no remate. Só que acho que é um jogador muito pragmático. Decide muito bem o que fazer à bola e tem cabeça. E acho que é isso que é preciso. E para terminar uma notícia de hoje do recorde. Um lateral esquerdo do Chelsea que está ligado ao Chelsea. Juan Castillo que já esteve no Ajax. Foi oferecido ao Sporting. Ainda não sei bem em que âmbito. E não sei até que ponto é que seria uma boa escolha. Eu acho que ele também sabe decidir bem. Mas acho que em relação a técnica de cruzamentos e isso acho que deixa muito a desejar. É um lateral rápido e que decide bem. Mas um lateral que não cruza. Ainda por cima nesta equipa do Sporting não sei o que é que poderia acrescentar à mesma. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei.